Paz e luz irradiando amor, alegria e esperança. Esperança renovada em Cristo Jesus. Esperança renovada em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esperança renovada nos nossos anjos, protetores, amparadores, mentores. Amém. Glória, Senhor. Amados, vamos fazer essa simpatia maravilhosa da prosperidade com o arroz sagrado. Vocês sabem, né, quando as pessoas se casam, usava, né, jogar arroz. Por quê? Porque o arroz é símbolo da prosperidade, da fartura. Olha, amados, o arroz, esses grãozinhos brancos de luz, representam muito, 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 muito. Além de alimentar, eles trazem consigo também a abundância. Então, ele é muito poderoso. Você vai pegar um litro, um funil e o arroz. E vai começar a despejar devagarinho, fazendo barulho. É, porque o barulho faz parte da alquimia, desta simpatia. E vai falando. Estou funilando. Estou focando a minha prosperidade. Através desta simpatia do arroz, que traz vida, que traz esperança, que traz alimento, saúde, dinheiro e tudo mais de bom, de bem, de belo para a minha vida. E vai despejando devagarinho, fazendo barulho e falando. Depois, você vai pegar três punhadinhos deste arroz que você colocou aí no litro e vai jogar na sua porta, na porta do seu trabalho e na pracinha, para que você possa estar jogando no universo a sorte, a prosperidade, o dinheiro atraindo, muita felicidade. Você vai fazer isso sempre que você achar que é necessário, porque é maravilhosa esta simpatia. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever.